É onde cai o óleo, tá? O óleo passa aqui, vai para as outras caixas grandes lá para fazer a decantação, tá? Para você ter uma ideia, olha a caloria que sai aqui, né? Aí o soja, o farelo já sai pronto aqui, né? Nesse caso sai pronto aqui. Então aqui sobra para esse caracolzinho, né? Sobra por esse caracol, vai lá. Então o soja foi processado, né? Aqui nós temos o farelo pronto, então, para uso, para fazer aração para animais, né? Quem inventou essa máquina, por exemplo, teve uma ótima ideia. Para a agricultura familiar, para o pequeno produtor, ele ajuda muito. Hoje, ela está com uma média de 100 quilos por hora, né? Só que como você trabalha 24 horas, então a gente consegue moer muito farelo. Beleza, pessoal?